Eu aproveito que eu tô falando de economia e chamo aqui o Marcelo Casagrande, que é meu consultor de investimentos. Marcelo, você investe no Tesouro Direto? Olha, Fernando, não, viu? Pior que não. Eu sou... poucos investimentos que eu tenho, costumo coisas mais fáceis, com uma liquidez um pouco mais rápida, e a gente sabe que o Tesouro Direto, ele vale a pena quando você projeta, né, pra frente, por muitos anos pra frente. Então, eu não sou um adepto, mas muita gente é adepta e realmente fala que vale a pena. Mais seguro, né? Agora, eu sei que desses investimentos aí que você falou, de liquidez mais rápida e também de investimento maior, tem muita gente investindo na Bolsa, né? E é por isso que eu te chamei, você traz pra gente aí um raio-x do índice Ibovespa, por favor. Vamos lá, Fernando, pelo segundo dia a seguir do queda, viu? Ibovespa fechou em queda de 0,7%, num dia aí com olhares espalhados pra vários cantos. Os investidores hoje precisaram ficar atentos a vários quesitos aí, não só no Brasil, como lá fora também. Começando por aqui, era o seguinte, era um olho na mesa de negociação e o outro ali no discurso do presidente do Banco Central, Campos Neto, ele esteve ali conversando com o Senado, inclusive defendeu mais uma vez a autonomia do Banco Central, dizendo que os juros começaram a subir em pleno ano eleitoral, claro, provocado ali pela projeção de uma inflação futura. Ele falou que se não fosse a ação do Banco Central, puxando o sardinha pro lado dele, obviamente, a taxa de juros estaria aí acima dos 18%, a inflação estaria beirando 10%. Esse foi um ponto que deixou ali, mexeu com os ânimos do mercado. Outro ponto que a gente destaca pra você que tá acompanhando a gente aqui no SBT News, o minério de ferro caiu pelo quinto dia consecutivo. Por que eu bato tanto na tecla do minério de ferro pra você que tá aqui em casa? Porque a China é a maior compradora de minério de ferro. Quando a cotação cai lá fora, as ações da Vale, por exemplo, acabam sendo duramente impactadas. E os papéis da Vale são os principais que compõem ali o Ibovespa, por isso que essa queda acaba sendo preocupante. Vale caiu quase 3% depois que a China recalculou ali as projeções de compra do minério de ferro, principalmente aqui do país. Indo da China pros Estados Unidos, nos Estados Unidos o que mexeu com o mercado foram as incertezas envolvendo o setor bancário. Por que eu tô falando isso? First Republic Bank, ele apresentou um resultado aí de uma queda de 40% nos depósitos. Isso fez com que o banco perdesse quase metade do valor do mercado. Os papéis caíram 49%, colocando ali mais um sinal de alerta pro sistema bancário americano. Já aqui no Brasil, os bancos foram na contramão. Lembra que ontem eu adiantei pra vocês aqui no SBT News que o Santander iria divulgar o balanço ali do primeiro trimestre de 2023? Pois bem, o resultado foi apresentado e ele não teve nenhuma surpresa. Isso mostra, segundo ali os analistas, que o sistema bancário brasileiro é sólido, então fez com que vários bancos estivessem em alta nessa terça-feira, como por exemplo Bradesco subiu mais de 2%, Banco Pão 1,7%, BTG Pactual 1,2%, além do próprio Santander e do Itaú, que subiram mais de 0,9%. Dólar continua subindo, passou dos R$ 5,00, parece que ficou confortável acima disso, tá em R$ 5,06, uma alta de 0,47%. Fernando.